e dela aqui Olá pessoal do youtube, hoje eu estou com essa lima aqui, se você tiver uma lima ruim e não está querendo molar sua faca mais eu vou estar colocando limão nela para ela voltar a molar a faca a ferramenta que você queira, eu estou usando o limão galego aqui vou cortar o limão, você vai espremer o limão e deixar um tempo daí um tempo, você deixa aí um tempinho, a faixa de uns 10 minutos o limão tirar toda a sujeira dela lembrando se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações agradeço você que está compartilhando vou estar conferindo a playlist também esse aqui é o caldo do limão, esse aqui é o limão galego talvez alguns não conhecem talvez alguns não conhecem limão galego mas pode espremer outro limão também que dá certo vou ver vou virar para arredar a semente aqui vai passar um tempo e eu vou virar ela se você gostou bota deixando o like que eu agradeço vou esperar depois eu volto com ela tudo bem é tudo bem não é tudo bem tudo bem Vou passar dentro do limão para tirar a sujeira dela, depois eu posso estar lavando ela e secar, deixar bem sequinha. Ficou limpinha, agora pode dar para molar a faca, o facão, você pode estar fazendo isso aqui também, para tirar a sujeira dela. Passa no limão para lá e para cá, para soltar, acaba de soltar o ferrugem. Olha como ela ficou, vamos levar na paneira agora. Ficou muito boa a lima, vou passar a mão dela, se você gostou deixe lá que eu agradeço, compartilhe aí, aí talvez tenha um parente aí precisando, já tem uma lima aí, não precisa estar comprando outra, apenas usar o limão. Coloquei ela, a lima, como ela ficou. E se você tem uma lima aí, que não está molando a faca ou qualquer outra ferramenta, apenas colocar no caldo de limão, que é o suco de limão. Você viu aí, o vídeo aí, como é que tinha ficado o caldo, saiu toda sujeira e ela ficou muito boa. E se você gostou aí, pode estar compartilhando com parente e amigo, que eu agradeço, pode deixar o like, pode estar conferindo a playlist também. Talvez você goste de mais um vídeo, você vai estar assistindo, pode estar deixando o like, eu agradeço. E aí, como a dica aí, como você limpar uma lima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.